Chama! Chama! Agora é sanfoninha! Ai! 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 SORTA LEQUINHO! SORTA! SORTA LEQUINHO! Parece uma bailarina carai! Parece uma bailarina! Ei! 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 SORTA LEQUINHO! Chega! Olha, zero paquete mano, não é possível! Não é possível esse videogame aqui! É que o soldado da gringa ele roda no 9-900 né? Ele roda no 1-3! Olha que delícia! A gente jogando no campeonato de Kill Racing Os caras jogando assim em 7! Não! Costa 9! Costa? Na rua é onde a gente tava! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tem outra em baixo sem shield! Tô bem também! É que outro ficou muito avagado! Vai! Eu vou pegar os napis aqui! Ué! Pra onde esse cara foi? Meu Deus! É 9 do Brasil! Morri! O cara roubou minha Kill, safado! Filho da puta! Mais um! Mais um! Mano! Mano! Puta fuck véi! Como que esses cara passou pra você? Cês nem deus! É muito fácil de ver! De onde? Que? Pega assim mesmo! Fala aí Nino! Os cara quer bater recorde e quer ficar camuflado no mapa véi! Cê tem que se explotar o máximo possível padrinho! Aí rapaziada! Dica pro chat aí mano! Se você quer bater recorde e matar muito véi! Não adianta cê ficar escondido no mapa não véi! Cê tem que se aparecer o máximo pros caras véi! Que delícia véi! O servidor delicioso! Não! Aí cê tá! Mas é! Só de não travar! É! Sim! Só de não travar! Mas tipo cê toma atrás da parede igual! Tá ligado aqui também! Muito! 160! Bora! Bora! Comprar a caixinha! Então vai! Então vai! Pega aqui Snuffon! Ela cresce? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu botar trofe! Bota pra eles não! Deixa eu botar outro carro! Ah esse valeu! É! Era tarde demais! Valeu! Tamo junto! Oh! Cês vacilaram mano! Oh! O Eevee no começo do jogo tem que sempre ser o foco véi! E aí Zigonts! Pra onde? Então conhece essa parte do mapa aqui? Vamos fazer um tour! Vamo lá! Vamo lá! Então aqui a gente tá passando pelos celeiros! Provavelmente a Ross! Aqui a gente chega perto das torres gêmeas! Passando logo aqui o Burger King! Ah! Tem cara aqui! Seguinte! Vai pelo outro lado lá! Comprar um Eevee aqui! Pega o carro! Compre e solta já! Esse aqui acho que caiu! O pre-store tem! Nossa! Aqui no aberto! Nossa! Aí o Braia! Aí o Braia! Vai! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Tá toda posicionada! Compra aqui na Avenida loja! Dá pra comprar? Não! Continua o tour! Logo passando aqui os celeiros! Nós temos aqui um grupo de casas muito famoso! Habitacionais! De a casinha! Logo aqui a nossa esquerda a gente tem um lugar que nós costumamos cair sem! Nós conhecemos pelo Super Store! Logo aqui passamos pelos hangar! Logo na entrada do aeroporto! Desenho outro aqui! Desenho outro aqui! Vamo matar! Não! Tem trofe! Tony! Eles me mataram! Nossa! A bala Sibere! Uau! Tem trofe! Tranquilo a bala Sibere! Entendido? Hã? Tranquilo a bala Sibere! Sério? Salvei demais! Uau! Deixa eu ouvir mano! Tony! Só chora! Aguento mais! Não tô chorando! Só falei pra vocês ficar quietos! Desculpa aí! Cai comigo Zigão! Lá no mesmo lugar né? Bora lá! Tão tudo aqui! Tão tudo lá! Tão tudo lá! Vamo cair na delega! Tão ali! Eu acho que tão vindo pra cá já! Puta Zigão! Fudeu! Quer pegar o carril lá na caixa? Vamo! Vou trocar uma smoke lá pra confundir eles! Morreu! Dropa um Steel G aí rapaziada! Se der! Agora dá pra voltar lá mano! Parar aqui mano! Tem flagra não? Toma! Aperta FFFF! Caiu aqui ô Tony! Tá! Recebeu! O cara pulou! O cara pulou! Derrubei um! Olha ele correndo ali ó! Nossa! Tá aqui! E o resto? Fica incógnito aí agora! E o resto? E o resto? Você me dá como eu vou passar? Tá! Seguinte! Vamo o gate pick! Não sei neles! Bora! Ih! Tem cara aqui ó! Sem massa! Parei! Vai por! Vai! Ele tava no meio do aberto? Não! Não tanto! Vai por aqui mesmo? Nossa! Quase vacilei mano! Não! 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 Matei outro aqui na pedra! Fui direto! Fui direto o meu também! Acho que acabou! Fala desse jogo é que quando você começa a atirar as vezes não dá pra ver! Fica muita fumaça no loot! Na bala quer dizer! No gás também! Opa! Nota! Namco! Tô passando! Tô passando! Tô passando! Três! Puxa! Três! Gostei! Tô passando! Tô puxando! Puxa pela outra! Puxa! Puxa pela outra! Vai pela direita! Ai! Vai pela esquerda, vai pela direita aí. Morri, eu acho. Matei um. Matei dois. Matei o último. Boa. Pegar o carro lá, vai comprando bagulho na loja aí. Vou comprar aqui. Como é que tá esse trofé? Tá suave. Eu tenho um também. Comprei mais shield aqui. Ô, o trofé caiu, tá? Botei outro. Tá. Bora, Zigolino. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vou lá pro outro lado, pro manage esses lugares ali, velho. Tá. Eu tô de PKD aqui, né? Estamos escoltados. Ah, em cima do prédio. Já vi. Nossa, 3D. Parei aqui. Derrubei um. Boa, nice. Derrubei mais um. Ele vai tentar passar, ele vai tentar passar por cima. Cionei. Direto. Peguei um. Nossa, os gringos... Os caras tão vindo. É. Peguei dois. Ó. E o outro? Morri, foi evaporado, nossa. Nossa, tinha muita grana. Não pegou? Ah, foi o que eu derrubei. Não. Acho que aqui foi tudo. Olha os nomes deles. Desportivo Kallika. Pegaram nessa casa aqui. Dropei aqui já. Tá por aqui, alguma dessas casas. Tá aqui, tá aqui. Não pegou? Server gringo, Brian. Boa, amigo. Ué. PQ desse, pá. Pega o carro aí de novo. Tô vendo. No meio do aberto. Peste. Peguei um. Nossa, olha aqui mesmo. Oi, tô em live, né? Na minha frente. Peguei, peguei. Oh, olha esses caras, velho. Meu carro não tutelou ele. Desce aí, Zigão. Nesse prédio. Ó, despotado, ó. Tirou o colete. Isso. Eu derrubei. Ele tá do... Ele tá do... Ele tá do lado... Tá do lado dele. Tá vendo isso aqui, Zigão? Como é que pega ela, ó? Deu fácil. Tem que fazer uma missão lá. Eu não ganhei pra você não falou. Eu não tenho outro, Tony. Nice Zilb, nice Cê vai lá, cê vai lá? Ou eu vou? Bora, aqui no host nós aqui eles, tá lá do que lado é next Tá, tá, tá Nossa, quatro caras aqui ô Zilb, quatro caras aí Tão tretando ali ó, tão tretando com os caras Joguei mais um ataca aérea Dropei ninguém Dropei, 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 dropei Vão de vida, vão de vida Vou ficar comigo Ô mano, aqui comigo Não É pra cê cair comigo no raiz na Mas eu caí no raiz do outro lado Peguei o outro aqui Peguei mais um Calma, calma, calma Tô me curando Aqui, aqui, aqui para Ok, ele pega Não, não, cai comigo aqui Nossa, tá maluco Relax, a gente tá indo aí pra ajudar A gente tá indo aí A gente tá indo aí pra ajudar A gente tá indo aí pra ajudar Um de vida em cima no segundo andar Ah, vai finalizar Um de vida no segundo andar, mano Agora deu ali next Mateu o meu Tem Aqui, tá aqui Tem Tá em cima, velho Tá em cima, velho Ele morreu Ele se matou Mestre ali Tô safe aqui, guys Tô indo Nossa, acho que não Não, não é possível Os caras vão finalizar com a strike Ó, avisa, mano Quase que eu morri pro a strike também, velho Só bota eles aí Ah, não, é o Drone buscando Que isso Tá Sniper brabo virando em mim Que isso Cluster Não Nem apareceu a notificação pra mim Nossa, a gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui Tem cara close aqui, ó Calma, calma Muito forte, muito forte Peguei um Vamo, 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 vamo Vem, crava comigo Vem vindo, vem vindo Estaminhado em cima de vocês, Snaps Ele tá morto Ele tá quase morto Pode ir, pode ir Da floresta Pedra aí, ó Não, não, não Peguei Não, mas no meio do nada aí No meio do nada, tá deitado Da estrada De mirada Miradão, no meio da estrada Peguei, peguei Agora só da floresta Tô indo, tia só Qual floresta? Do roxo? Não, não, não Vem, não vem, não vem Não vem, não vem, não vem Não é aqui, não é aqui 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 Os caras guardaram um bilhão Só jogam pra ganhar mesmo Só tem mais um vivo, né? Não, Mel Eu acho que tem mais vários vivos Tem vários, tem vários Espeçaram tudo Peguei um, peguei um Tem um na mureta da direita, guys Cê não viu, tu mano Tem um na mureta da direita Tem um na mureta da branca 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 Tira o shuri dele Vamos lá na árvore Ah, como é que a gente vai sair daqui? Tem uma mureta Sai pela esquerda E aí pedeus cactos Tá um na mureta aqui Tá um na mureta aqui Tem um na mureta Tivem um Agora só tem um na direita, não? Dá pedra, dá pedra Ganhou Caralho carotico Let's go! Let's go, Zigão! Nada mudou. Ah, esses gringos não dá, mano. Todos eles tinham ataque aéreo, os caras. Mano, que bizarro isso, velho. Todos eles mesmo. Tipo, os quatro tinham dispersão, ataque aéreo, tudo, tudo.